Hoje é lido da poesia, a Nayara vai ler um poema do livro que se chama Eu, Caçarino, de Mário Quintana. Velho tema, chove, cada gota é uma rima pobre. Sabe, sempre que chove, tudo faz tanto tempo, e qualquer poema que acaso eu escreva, vem sempre datado em 1899. E agora eu vou cantar um poema da canção da primavera do Criançoo. Criançoo 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 Criançoo